Que bolsa linda! Olha essa! Essa aqui é linda também! Gostei dessa aqui! Gostei dessa? É pessoal! Eu estou aqui em Bandeiras, em Campinas Hoje eu vim trazer a documentação para dar início do meu passaporte Tem também uma loja aqui, uma loja de calçados Não posso mostrar muito, porque eu não posso mostrar para muitas pessoas Está marcado o horário 11h25 Agora Ainda não é nem 11h Estou esperando o horário Porque tudo tem que pegar senha Tudo é por horário Tudo é por senha Enquanto eu aguardo o meu horário Eu vou ali comprar pipoca E ver o que tem mais lá de gostoso Para comer, tá bom pessoal? Bora, vamos lá! Então pessoal, enquanto eu aguardo a minha senha O meu horário Eu vou comprar Pipoca Vou comer pipoca Bora, vamos comer pipoca comigo? Pessoal, comprei um pacotão de pipoca Pessoal é de variedade Bora lá! Enquanto eu aguardo a minha senha, que é lá na Polícia Federal Para dar início no meu passaporte Eu vou comendo a pipoca, né?